Tu desce devagar, mulher eu fiz tanto Tu desce devagar, ela sobe devagar Ela desce devagar, e quando grave bater, bate a bunda no calcanhar E quando grave bater, bate a bunda no calcanhar Tu desce devagar, mulher eu fiz tanto Quando o dia vem mandar novinha, vai jogando o bumbum Tu desce devagar, ela sobe devagar, ela desce devagar E quando grave bater, bate a bunda no calcanhar